São figuras, vocês não tem noção não, por isso que eu trouxe eles pra cá, pra fazer uma pegadinha aqui na Tiro Hall. E aí nós escolhemos um, que de fato é o único que a gente acredita que vai cair. Bovinho, você vai ser o cuzão. Eu não gosto do cara. Vamos nessa pegada? Bora. Vamos deixar ele fora. Bora. Quer ver? Fica ligado. Aqui agora a pegadinha com o Boni. Vai, chama. Eis, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui é o, aqui nem aquele dos meninos, do filho do Tiroí, do Tiroí, vai colocar aqui, né? Cara, é o seu fã, velho. Bom, mano. Por que você paga a pau, você não vai trabalhar, não? Eu vou atirar, mano. É pobre mais cedo, meu amigo, mano. Você é estrela, você é o bambambá. Corri na foto, cara. Só do meio, só do meio, você tá seco? Que que é? Olha aqui, pegado. Que que é? Ai, 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 ai. Para, para. Vai pra cá, solta. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou aqui, você. E a caminata lá. Calma lá.